Fala galera, Vagabes aqui, meninos, e nesse vídeo mostrando como que você competa rapidinho o estágio da tarefa lendária para você colocar presente de boas-vindas em Alameda Incubadora. Eu encontrei sete presentes, tá, que estou marcando em vermelho aí no mapa, pra você completar a missão. E agora, vou mostrar os locais exatos para vocês. Olhem só, na casa, mano, onde tem a cesta de basquete, vocês podem encontrar dois presentes. Um deles fica bem aqui, ó, do lado da porta de entrada, como dá pra ver ali embaixo, e o outro fica aqui, ó, na parte de trás, nessa porta aqui de trás, como dá pra ver aqui também. O terceiro presente fica aqui, ó, bem no centro, onde tem agora essa parada gigante, ó, bem na frente da cerca, aqui embaixo, bem de boas. O quarto presente, bem na frente aqui da casa azul, ó, do lado também, aqui da porta de entrada. Bem do lado aqui da casa amarela, ó, bem na frente dessa árvore bem grande, vai ter o quinto presente aqui da cidade. O sexto presente, ó, fica bem aqui onde tem essa mini pracinha de arbusto, vou dizer assim, vai estar bem aqui embaixo. E o último presente que eu encontrei fica aqui atrás dessa outra casa, como dá pra ver logo aqui, tá? Então é só você estar visitando essa cidade, né, e colocar alguns presentes. Eu mostrei todos, né, que eu encontrei, que já é muito mais que o suficiente pra você completar a missão, né, muito tranquilo. Então é isso, mano, se você gostou e de alguma forma te ajudou, deixa o likezão porque me ajuda muito. E se você quiser me apoiar na loja colocando o código VAGABITO, eu ia ficar muito grato, né, com o seu apoio aí também. Então é isso, mano, valeu, falows, e eu fui! Tchau, 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 tchau.